Traficante, foge, deixa droga e armas... Não, escutem aí, olha esse namorado aí. Ele deixa drogas e armas para a namorada ser presa. Se ferrou, né, querida? Bairro Porto Alegre, gente, Zona Suíte... Ô, namorado desgraçado, esse aí. Ter um namorado desse aí precisa de limição, viu? A polícia militar recebeu uma denúncia anônima informando que havia uma pessoa armada dentro de uma residência e que essa pessoa teria dado um tiro para cima. Será que ela é maleta também, né? É, não sei. A cara dela aí, ó. Alguém conhece aí? É de Porto Alegre. Mas aí se ferrou, viu, querida? Ter um namorado é muito ordinário. Mas eu tenho aquela convicção, a gente só tem o que merece. Então se tu tá com ele é porque tu merece e ambos se parecem, viu? O homem suspeito do crime fugiu antes que a viatura chegasse. Rapaz, rapaz... Ele deixou a arma, deixou o craque, né? Deixou toda a droga para a companheira que acabou sendo presa no lugar dele. Aí é muito amor, rapaz. Aí é muito amor. É o famoso amor bandido. A mulher dessa nova, né? Ficar perdendo o tempo dela fazendo coisas erradas com um moleque desse. Aí depois em troca ela foi presa no lugar dele. Mas, né, depois em troca deve receber um estapa também depois. Deve ser tratada mal, gente. Pelo amor de Deus!